Olá pessoal, tudo bem? Eu estou testando uma inteligência artificial aqui, que um amigo desenvolveu. Cara, eu achei um negócio incrível, fantástico, para falar a verdade. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo bastante de YouTube, eu tenho alguns canais no YouTube, vários canais no YouTube, o Eduardo e eu. E eu voltei a postar nos blogs que eu tinha aqui, que eu promovia produtos e tal, né? Só que tem esses blogs aqui, esse aqui é mais um que eu estou mostrando para vocês. Está monetizado aqui com AdSense e eu preciso criar conteúdo para cá, né? Para poder aproveitar esse tráfego, enfim, essa forma de monetização aqui. Só que como eu tenho esses meus projetos no YouTube, cara, YouTube ocupa bastante o nosso tempo, né? Você precisa criar vídeo, precisa editar, precisa criar capa, precisa fazer pesquisa para vídeos. E aí esse colega desenvolveu uma ferramenta de criação de texto, onde você consegue praticamente postar vários artigos no seu blog de uma vez só. E assim, em poucos cliques, em pouquinhos minutos, tá? Esses quatro artigos aqui eu fiz dessa forma aqui, que aí agora eu acabei de gerar mais quatro e vou mostrar para você, tá? Como é que faz aqui, você vai ver como que é simples. Eu nem conhecia, tem uma função no WordPress que é de importar, que eu não conhecia, tá? E através dessa função aqui, cara, você vai ver como é que é a mágica. Eu vou até atualizar aqui, ó, você vai ver que os últimos artigos que eu postei foram esses quatro aqui sobre notebook, tá? Então, eu vou te mostrar agora. É claro, para você utilizar isso aqui, você precisa ter um blog. Se você não tem um blog, vou deixar o link aqui na descrição, que é do curso do Kilder Oliver, tá? Que está na promoção ainda Black November, para você aprender a criar blog e monetizar com o AdSense, tá? O link está aqui na descrição. Essa ferramenta, essa inteligência artificial aqui, ela está praticamente pronto. Ele está fazendo alguns ajustes e é exatamente por isso que ele libera para algumas pessoas, tá? E aí, eu estou utilizando, fiz algumas sugestões e ele já tem melhorado, tem aplicado isso, tá? Mas não está disponível ainda. Eu posso garantir para você que o valor vai ser muito baixinho, muito mesmo, pela quantidade de artigos que a gente consegue gerar, né? Eu, por exemplo, aqui conseguia, eu antes dessas inteligências artificiais, eu pagava em torno de 30, às vezes 20, às vezes 50, depende do artigo. Para um redator escrever para mim aqui. E até por isso que eu tinha parado com blogs, né? Porque tinha que fazer um investimento muito alto antigamente. E aí, eu garanto para você que com um investimento muito abaixo disso, ou um investimento próximo disso, você consegue gerar vários artigos aqui. Mas ele não definiu ainda certinho o valor, quanto que vai ser, como que vai ser essas formas de pagamento, tá? Mas como eu estou testando, eu já vou trazer aqui. Então, por isso que eu não vou mostrar ainda a ferramenta, só vou mostrar o resultado dela, o que ela traz aqui, tá? E aí, se você quiser ficar por dentro, né? De quando tiver o lançamento dessa inteligência artificial, quando já estiver pronto para compra, né? Que vai ser uma ferramenta paga, você pode entrar no grupo que eu criei também, tá? Tem bastante gente entrando lá, o grupo é silencioso. E lá eu estou dando alguns avisos e coloco também conteúdos gratuitos que a gente gera aqui na internet, tá? Inclusive e-books, algumas coisas que eu vou disponibilizar aqui para o pessoal baixar, tá? Só você entrar dentro do grupo, o grupo é silencioso. E eu estou compartilhando algumas coisas lá dentro, tá? Grupo no WhatsApp. Bom, vamos lá para o que interessa. Então, eu atualizei e você viu que isso aqui foram os quatro últimos que eu postei, né? Quando a gente utiliza lá a ferramenta, ela nos dá um único arquivo. A gente sobe esse arquivo no WordPress. Como eu disse, eu não conhecia essa função no WordPress. E ele já publica todos os artigos de uma vez para nós, tá? Eu fiz o básico, tá? Eu vim aqui no chat GPT e pedi para ele me dar aqui, ó, 50 ideias de artigos. Eu falei sobre o que é meu blog, aqui e tal, né? E ele me deu aqui 50 ideias e eu até salvei já aqui na planilha, tá? E eu peguei esses quatro aqui por enquanto, aqui até 2003, 2024, quer dizer. Aí eu até peguei somente esses quatro aqui, tá? Para poder fazer essa postagem aqui. E aí ele cria para nós lá o artigo como se fosse o chat GPT mesmo. E nos gera um arquivinho que é esse arquivo aqui que eu vou te mostrar. Esse arquivinho aqui, tá vendo? O que é, ok? Casa e decoração. O nome que eu coloquei lá, né? Sobre casa e decoração, tá vendo? E agora eu vou importar isso aqui dentro do meu blog, tá? Esse aqui é o blog, ó, tá? Esse aqui é o blog, tá? E aqui é a parte do WordPress. Se você não tem blog no WordPress, tá? Isso aqui é a parte de trás ali, os bastidores de um blog. E aí você vai vir aqui, é você que já conhece, tá? Talvez você até, que trabalha com o blog, já conhecia. Eu não conhecia. Você vai vir aqui, ó, importar, tá vendo? Não importar. E aí eu tenho um arquivinho de WordPress, tá? Só dá para importar arquivos de vários formatos do blogger, tá vendo? Eu não conhecia esse tipo de coisa, tá? Então vem aqui, ó, rodar com a WordPress, rodar importador, tá vendo? Eu vou clicar aqui. E ele vai pedir para eu fazer upload desse arquivo, né? Quando eu baixei lá, esse arquivo lá da ferramenta, ele já tem a opção se a gente quer publicar como rascunho ou quer publicar, já publicar direto, né? Eu coloquei para publicar direto como são só quatro, eu ia publicar os quatro de uma vez. Inclusive essa é uma função nova que não tinha, ele colocou lá agora, eu estou testando agora aqui junto com vocês. Então eu vou vir aqui, ó, escolher um arquivo, tá? E aí está aqui o nosso arquivo, você vê que ele não aparece nada aqui porque só o WordPress que faz a leitura, tá? O meu Windows não faz essa leitura, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. Ó, importar, eu já coloco aqui, ó. Enviar arquivo e importar. Então se ele tem algum anexo, alguma coisa, a gente pode marcar aqui, tá? Tanto faz, eu já fiz o teste marcando, não marcando, como não tem nenhum anexo, eu não sei que tipo de anexo que é esse ainda. Eu não marquei aqui, tá? Lembrando que esse desenvolvedor aqui, esse rapaz aqui, é o mesmo daquele que desenvolveu o plugin de webstories que eu já trouxe aqui também. Eu acho que vou até deixar o link aqui na descrição para vocês. O plugin de webstories que traz um tráfego muito bom para o site, tá? Qual o usuário que vai postar, né? Então vai ser aqui o meu nome aqui, ó, Gutenberg, tá? E eu vou colocar aqui, ó, em enviar. E aí ele vai enviar os quatro artigos de uma vez, ó. Tudo pronto. Olha aqui, ó. Tudo pronto. Lembre-se de atualizar a senha, tá? Enfim. Agora eu vou vir aqui, ó, em divirta-se. Mas eu nem vou colocar aqui. Eu vou vir aqui, ó, em nossos posts, tá vendo? Ó, vou vir aqui em todos os posts. E aí nossos posts já estão aqui, ó. Tá vendo? Como ele não está em rascunho, se você for publicar um monte, você pode vir aqui e colocar em rascunho, tá? Eu deixei para ele publicar direto agora para ele aparecer aqui para nós. Vamos ver como é que ele vai aparecer. Como ele ainda não tem imagem, eu só vou vir aqui e colocar a imagem. Eu vou ver como é que ele vai aparecer aqui, ó. Vou atualizar a página aqui. Tá aqui, ó. Os quatro artigos, ó. Publicou tudo de uma vez, tá vendo? Olha só que show de bola, cara. A gente gera quatro artigos. Aqui, no caso, eu pedi para ele gerar cinquenta. Eu vou fazer depois aqui, ó. Então, ele gera tudo de uma vez. Só para você entender. Você pega essa ferramenta aqui, eu pego a cada termo desse daqui, que são os títulos dos artigos. Cola lá e pede para ele gerar. Depois que ele gerar, ele vai baixar esse arquivinho aqui para nós, tá? Que eu te mostrei, tá? Para resumir, ó. Vai gerar esse arquivinho aqui. E aí você vai vir aqui e vai postar. Agora eu vou vir aqui em editar. Peguei qualquer um aqui, ó. Editar. Está aqui o nosso artigo aqui, ó. Prontinho, tá vendo? Ó, dez tendências de decoração que estão bombando em 2024. Eu vou vir aqui rapidinho. Vou fazer só nesse daqui. E aí a gente... É só para ver como é que fica, tá vendo? Então, ó. É cores, minimalismo. Isso aqui foi gerado tudo 100% com inteligência artificial, cara. Olha isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó. Decoração. Vou vir aqui pegar um... Uma miniatura aqui do YouTube. E aí eu vou pegar uma imagem aqui para a gente colocar nesse artigo, tá? Vou vir aqui em fotos do Google mesmo. E vou colocar aqui assim, ó. Decoração com plantas, né? Coloquei assim porque eu vi que tem aqui. Eu nem tinha lido o artigo ainda, mas, ó. Plantas e elementos naturais, né? Então tem a decoração com plantas. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar esse daqui. Gostei desse. Ó, isso aqui é bacana. Vou pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver o que eu coloquei. Fiquei na dúvida entre esse e esse. Isso aqui é legal porque ele fala de home office também, né? Ó, o artigo fala de home office em algum lugar aqui, ó. Home office, tá vendo? Então eu vou pegar aqui. Vou baixar esse... Essa imagem. Baixar em JPEG porque fica um pouco mais leve aqui, tá? Vou renomear ela aqui com a minha palavra-chave aqui, né? 10 tendências de decoração para 2024. Copiar. Vou vir aqui, vou renomear ela. Download. Vou renomear ela aqui para já ficar otimizado para SEO, para aparecer nos mecanismos de busca. Eu pedi lá para o chat EPT, inclusive, isso. Falei assim, ó. Eu quero que você me dê 50 artigos, né? Ideias de artigos que possam ranquear e que possam aparecer no Discover do Google, né? Então, ele já me deu tudo otimizado, ó. Até o título também otimizado para aparecer lá para viralizar. Tá aí, ó. Tá vendo? Tudo otimizadinho direitinho. Eu vou vir agora aqui, eu vou colocar imagem destacada. Esse site meu aqui, eu coloco reviews da Amazon. Tem vídeo aqui no canal, eu mostrando como é que eu faço reviews da Amazon. E ele me traz venda, tá? Eu estou ranqueado para algumas palavras-chave já aqui. Deixa eu ver isso aqui, eu reformulando banheiros pequenos. Vamos linkar com esse artigo aqui. Aqui é um outro artigo que ele fez, tá? Vou até dar uma ideia para ele. Às vezes, ele consegue gerar entre esses artigos que você gera de uma vez. Quem sabe, ele consegue fazer já uma lincagem interna. Já adianta. Mas aí é muita moleza, né? Eu vou agora vir aqui. Só escolher aqui e ver se a imagem está certinha. Já está aqui na imagem destacada. Deixa eu colocar aqui imagem destaque. Beleza? Vou colocar aqui as dicas importantes. E vou em atualizar. Agora, quando a gente atualizar essa outra página aqui também, ele vai estar já com aquela imagem. Quer ver? Olha aqui. Volta só agora fazer isso aqui nesses outros quatro, tá? E, na verdade, eu vou fazer nos 50 aqui. Nesses 50 aqui. É claro que quando você escolher algum plano seu lá para você poder utilizar a ferramenta, né? Você vai ter um plano lá para a quantidade de artigos que você tem, que tem a sua necessidade. Mas eu garanto para você. Só o que ele já me mostrou, tá? Os valores vai ser muito, muito abaixo mesmo. Muito abaixo. Você pode procurar em qualquer lugar. Qualquer artigo desse daqui, você vai pagar no mínimo 30 reais, tá? Olha só que top. Olha só esses artigos aqui. Cara, se você pegar um dia aqui, você constrói um site por dia, se você quiser. Um site por dia com 50, 100 artigos. Porque é só você colocar tudo isso daqui, instalou WordPress e manda ele fazer isso aí. É só subir o arquivinho lá. Olha aqui que legal que ficou o nosso artigo, cara. Olha. Show de bola. Fala a verdade. Tá bom? Gente, eu vou falar um negócio para você. Tem uma tendência muito forte de blogs, tá? Eu já tinha meus blogs. Eu tinha deixado para trás. Me arrependo bastante de ter deixado esses blogs para trás aí. Eu vou colocar agora aqui, inclusive, um link aqui de algum produto da Amazon, tá? Eu monetizo todos os meus sites, todos os meus blogs. Eu monetizo com AdSense, mas coloco também links da Amazon aqui assim, mais para baixo. Eu vou fazer isso agora. Então, a tendência é muito forte com esse negócio de blog. Eu tinha deixado para trás, tá? E quando a gente conversa aqui, eu já vou até abrindo aqui, ó. Eu tinha deixado para trás, mas essa tendência está muito forte. Eu conheço bastante gente que está ganhando bastante dinheiro com o blog novamente. Eu já fazia uma grana legal com o blog como afiliado. Acabei abandonando esses blogs. E hoje em dia eu estou voltando, tá? Ah, vou até colocar aqui, ó. Uma decoração de Natal, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Aí eu vou colocar essa decoração de Natal aqui, ó. Árvore de Natal. A gente está na época de Natal. Vou colocar aqui a copiar a imagem. Vou vir aqui. Olha como que é rapidinho. Eu coloco aqui um link de afiliado. Ah, não sei. Vou colocar isso daqui aqui, ó. Plantas naturais. Eu vou colocar isso daqui, ó. Vou colocar... Peraí. Olha como é que eu faço aqui, ó. Eu venho, clico aqui. Copio essa imagem. Copiar a imagem. Colo ela aqui, ó. Aí eu diminuo ela aqui um pouquinho, ó. E eu estou dando uma dica completa aqui de como que eu faço para poder monetizar meus sites com Amazon também, tá? Vou escolher aqui um dos meus sites, que é esse aqui. Obter. Copiar. E aí eu coloco aqui, ó. URL. Ctrl V. Vou colocar sim. E aí aqui eu vou colocar agora um botão que eu criei também. Adicionar mídia. Amazon. E vou colocar aqui, ó. Abrir uma nova aba. Atualizar. Vou atualizar aqui, ó. Agora o meu site, além de monetizar com AdSense, tá? Estou monetizando ele aqui com programa de afiliado da Amazon também. Beleza? Deixa eu ver se ele já atualizou. Ah, Amazon. Tem outros programas aqui que eu estou colocando, ó. Aqui, ó. Então ele tem aqui o link aqui dentro da imagem. Se a pessoa clicar aqui também, ele tem o link aqui dentro e vai para lá. A pessoa fez uma compra de uma árvore de Natal que eu estou ganhando a minha comissão. Aqui é de 329 reais. Aqui eu ganho uns 25, 30 reais de comissão. Tá bom para você ou não? Então é isso aí, gente, tá? Essa tendência de blog aí tem voltado com bastante força, tá? Se você não tem seu blog, aproveita, faz o curso do Oracle e vê se vai aprender passo a passo como enviar para a aprovação do AdSense, como criar os seus artigos com inteligência artificial também. Muito top, muito baratinho o curso, tá? Aproveita essa Black November aqui e vamos junto aí. 2024 Promete. A gente vai ganhar bastante dinheiro com esses blogs aqui, tá bom? Se gostou, deixa um comentário aqui na descrição. Se inscreve no canal. Não esquece também, é claro, de entrar lá no nosso grupo que eu estou trazendo bastante novidades sobre esse tipo de assunto, tá bom? Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.